Hora de falar dos crimes contra a vida, né? Vamos começar pela zona da Mata Mineira, né? Um homem foi morto a tiros dentro de casa, na zona rural de Mutum. De acordo com a polícia, dois homens armados invadiram a casa, atiraram contra a vítima e acabaram ferindo também uma outra pessoa que estava no imóvel. A Sargento Tereza Cristina, que atendeu o caso, ela vai contar pra gente sobre isso. Põe ela pra falar, Bebiano. A PM foi acionada pra comparecer lá no córrego Siriquit, que é zona rural lá do município de Mutum, né? Os militares levantaram informações que essa vítima, ela estava no interior da sua residência, com mais duas pessoas que moram lá, né? A irmã dele, também a sobrinha. E dois indivíduos chegaram no local de postos de armas de fogo, efetuaram disparos de armas de fogo contra essa vítima, que acabou vindo a óbito lá no local, né? A vítima aí, um indivíduo de 36 anos. De imediato, né? A polícia militar recebeu essas informações. Teve uma outra vítima também, né? Que foi a sobrinha dele, que acabou sendo atingida por um disparo de arma de fogo aí na panturrilha e foi socorrida e não corre riscos. E a PM segue em rastreamento pra tentar localizar esses dois autores desse crime, né, gente? Crime aí na zona rural. Às vezes você é residente aí das imediações dessa residência, dessa casa aí, onde aconteceu esse fato. Viu alguma movimentação estranha, viu esses indivíduos passando, né, próximo à sua residência. Então, faça o acionamento da polícia militar. Se eles estiverem no local no momento do fato, faça o acionamento através do 190. Repasse o maior número possível de características desses autores, né, que a gente vai estar verificando a situação. Se você viu alguma coisa também e puder repassar a polícia militar, mas está temendo pela sua identidade, Então, não precisa se identificar, faça sua denúncia através do Disque Denúncia Unificado pelo número 181, que a gente também vai estar recebendo essa informação, né, e vai estar verificando a informação aí e, de repente, chegando aí à prisão desses dois indivíduos envolvidos nesse crime. Aí, só nesse ano de 2024, a gente falou de vários crimes aí mutu, né, salvo engano, salvo engano, a região lá, né, a gente falou até de chacina, não foi, Felipe? Acho que fim de 2023 é o início desse ano, tem alguma coisa nesse sentido aí. Me lembro disso, me lembro disso.